É o DJ Boy Mas o moleque bom sem maldade na mente Curtinha um som, jogava uma bola Sua mãezinha era quente Ele era inteligente, nota 10 na prova Moleque dedicado, focado, educado Respeitava os seus pais Mas começou a fumar uns baseados Ficou revoltado e não respeita mais A mãe dizia cuidado com as amizades Ele achava que era malandro, mas tava de tudo Veio o gerente da comunidade Deu oportunidade pra trampar na boca De primeira instância ele falou que não Mas aquela proposta má ficou na sua mente O diabo ele não pode ver uma mente fraca Se ele vê já vem correndo pra plantar semente Mais um menor Com futuro brilhante Se jogou sem dó Pra vida louca mais um traficante Não é mais atacante Mais um menor Com futuro brilhante Se jogou sem dó Pra vida louca mais um traficante Não é mais atacante Não é mais atacante Mais um menor Com futuro brilhante Se jogou sem dó Pra vida louca mais um menor Com futuro brilhante Se jogou sem dó Com futuro brilhante 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 Mas o moleque bom sem maldade na mente Curtinha um som, jogava uma bola Sua mãezinha era crente Ele era inteligente, nota dez na prova Moleque dedicado, focado, educado Respeitava os seus pais Mas começou a fumar uns baseado Ficou revoltado e não respeita mais A mãe dizia cuidado com as amizades Ele achava que era malandro Mas tava de tudo Veio o gerente da comunidade Deu oportunidade pra tampar na boca De primeira instância ele falou que não Mas aquela proposta má ficou na sua mente O diabo ele não pode ver uma mente fraca Se ele beija vem correndo pra plantar semente Mais um menor Com futuro brilhante Se jogou sem dó Pra vida louca mais um traficante Não é mais atacante Mais um menor Com futuro brilhante Se jogou sem dó Pra vida louca mais um traficante Não é mais estudante Mais um menor Com futuro brilhante Com futuro brilhante Se jogou sem dó Pra vida louca mais um traficante Não é mais estudante DJ Boy DJ Boy Aê menor DJ Boy Se você tem um sonho Nunca desista do seu sonho O foco é o tranto E nunca desistir Mas faça a coisa certa Plantar o bem Para o bem Para o bem você colher O crime não compensa É Não é mais estudante Não é mais estudante Mas o moleque bom sem maldade na mente Tinha um som, jogava uma bola Sua mãezinha era quente Ele era inteligente, nota 10 na prova Moleque dedicado, focado, educado